Fala minha gente, segunda-feira chegamos aqui na obra, um sol daqueles que vai chover já já, tá vendo? Vai cair o deluso! É isso, a gente veio aqui dar uma olhadinha na obra, ver o que avançou. Entramos aqui ó, mudou algumas coisas. Bom, olha aí, tudo tomada, tomadinha, tomadinha, ó, já tem até um caduíte aqui que vai dar pra aproveitar, que tá bonitinho. Várias tomadas. Ah, mas não é muita tomada? Não gente, vocês lembram aí que nossas panelas são todas elétricas, então a gente tem aqui um monte de tomada que é pra não faltar. Aí aqui tomada também, vai ter uma tomadinha aqui embaixo de lava-louça, geladeira, micro-ondas, forno, tudo aqui ó. Certo? Por isso que tem bastante tomada. A parte da pia já tá começada aqui, eles já tão achando o que vai ser. As coluninhas de balcão americano ó, já tá tudo pronto. Vai ter uma tomadinha aqui também. Nossa dispensinha aí. Show, aqui daqui a pouco vai entrar um interruptor pra acender a dispensa. Muito bom. Aqui, a paredinha já está sendo rebocada. Vai ficar top. Vamos para o nosso quarto. Já começou a tirar esse pedacinho de parede aqui ó. Porque esse pedaço vai sair, vai sair esse batente e vai ficar uma passagem livre aqui. Vai ficar bom. O banheiro continua igual. O nosso quarto continua igual. Com exceção daqui que vai sair. A nossa porta já está bem marcada. Toda essa, essa parte de reboco aqui, que é onde tem uma infiltração lá em cima. Lá em cima vai ser tratado no telhado. E aqui vai sair todo esse reboco, vai ser refeito. Porque essa placa de reboco aqui ó, ela está praticamente solta. Por conta da umidade. Então vai ser refeito e vai ficar top. Aqui, onde vai ser o home office. Uma mesinha aqui. Aqui a parede da lavanderia. Já está rebocada. Vai rebocar aqui. Essa parte aqui, a gente vai fazer um estudo aqui pra ver se ela pode... Essa parte aqui de baixo vai sair. Teoricamente até o azulejo aqui ó. A gente vai fazer só um estudo pra ver se essa parte aqui de cima pode sair também. Se sair vai ficar aberta o telhado. Pra depois a gente vir com o gesso. O gesso vem na altura desse azulejo aqui assim ó. É isso aí. Ó. Entra por um lado. Dá a volta na casa. Sai pelo outro lado. Aqui. Semana que vem, se tudo der certo, já começa a entrar piso. Onde não for mexer mais. O espaço da porta. Bonitão. E é isso aí. E o solzinho aí ó. Deu uma chuvinha. Agora já tá sol de novo. Jéssica aí. Paulo. Cezinha. Os caras não... Na trampa aí hein. Da hora. Aproveitar e mostrar pra vocês aqui. Olha o nosso depósito aqui. Eu não sei o que no outro vídeo. Muito, muito piso. Você já mostrou. Sacos de cimento, com a mogose já aqui, compondo. Hum. Não tem jeito. Nossa porta. Essa aqui veio quebrada. Que eu falo separando. Que eu disse que achei. Mas já veio duas extra né? Não. Não, mas duas tá de boa. Não, pela conta eles já trouxeram aqui e quebraram. Só ficou faltando um. Essa aqui não vai levar o outro. Entendi. Esse. Novo dia. Novo status aí. Quarta-feira. Quarta-feira pela manhã. Temos um ponto de tomada. Um rasgo na parede. Acabaram de achar um fio ali, já tomando choque. Uma marca onde vai ser a nossa caixa de energia aqui, distribuição. A parede finalizada, ó. Finalizada assim, o reboco. Já niveladinha, show de bola. Cimento. O nosso banheiro não mudou nada. Aquele banheiro também não mudou nada. Aqui, continuamos com esse furo. Que vai sair em breve. Aqui descascou todo o reboco da parede. Porque tava tudo úmido. E agora vai refazer com aqueles impermeabilizantes que a gente comprou na Leroy. Certo? Mostrou pra vocês. Aqui também essa parte vai descascar um pedaço. Refazer também o reboco. Ali tá sendo refeito. 100% aí, ó. É isso. O que mais que temos de novidade? Só isso. Só isso. E é isso aí. Gente, hoje é? O que já é hoje? Quarta-feira. Quarta-feira. Tivemos que dar uma saída. Um pulo na Sodimac. De emergência, buscar seis sacos de cimento pra amanhã. A gente acabou de comprar cimento no final de semana aí, que vocês viram. E já foi tudo. Agora precisa de mais seis sacos. Então, viemos aqui aproveitar. A gente já veio de carro. E já coloca e já vamos deixar na obra lá. Tá bom? Então status pra vocês aí. É. Tá. Primeira vez que botamos a Tontão aqui. Nossa, que medo. Na área dela. Meu Deus. Parece uma... Ah, gente. A gente veio aqui, ó. Descarregar os cimentos. Olha só. Seis sacos. Ah. Tá vendo rotina isso, já. Meu Deus. Nossa. Deveu até na frente. Quando desceu ali, parecia uma montanha russa. Ah, não dá medo. Mas se esses blocos não estivessem aqui, dava pra entrar aqui, ó. Dava pra descer um pouco mais ela e subir pra cá, ó. Na diagonal. É bem de boa. É. Agora tem que ver subir. É. Mas tem que sempre entrar de ré, né? Mas ela subiu a pedra grande, não dá nada, né? Eu não sei. Não. Vou ver o que eu vou subir. Vamos que vamos. Vamos descarregar esses cimentos aí agora. Aqui no nosso quartinho de depósito. Aqui no nosso quartinho de depósito. Minha gente, já que a gente tava aqui. Nossa, olha essa imagem. Parece que a gente tá num acampamento, numa ruína aqui, ó. A bruxa de guerra. Ai, ai, ai. Eu tô sem celular, que eu poderia iluminar mais. Isso. Bom, gente, a gente aproveitou pra dar uma espiada aqui, ó. É. Nossa, a gente veio hoje aqui de manhã, não tinha mudado quase nada. Por isso que a gente finalizou o vídeo. Nossa, não sei nem se eu tô olhando pra você. Você tá olhando pra luz. Olha em direção à luz. Não, não é pra você. Não sei, é pra você olhar. E aí não mudou quase nada. Aí a gente veio aqui deixar o cimento e eu falei assim, ah, vamos lá ver o que eles fizeram. Aí já mudou tudo. Mudou tudo. Bom, eu dei um rolezinho hoje de manhã, então não dá pra ter uma ideia. Mas vamos ver. É, mas o que tá aqui agora, eles não... Tá tudo diferente já. Amanhã vai filmar mais no claro. Mas, ó, de antemão aqui, ó. Já temos uns escombros aqui. Daquela paredinha amarela que saiu. E aí ficou só essa parte aqui, ó. Que eu acho que ela vai cair. Só se ela estiver bem amarrada naquela parede lá com ferro. Ave Maria. Será que eles entraram aqui? E deve ter um ferro ali, ó, né? Talvez, não sei. É, amanhã a gente tem que vir quando eles estiverem. Ali mesmo não tem ferro nenhum, ó. Porque dá pra ver ali que é uns tijolinhos baianos. Baiano não, é tijolinho comum. Já pra ver se achava, né? E tá passando fio. E ali dá pra ver bem o drywall, ó, tá vendo? A gente vai continuar o teto. Nessa mesma altura. Bom, já começou a achar piscar aqui. Olha o tamanho da lavanderia aqui, ó, da casa. Até que ficou grande. A gente achou que ia ficar pequena. Mas ficou uma boa lavanderia até. E aí, vamos lá. Aqui já tá bonitinho. Escuro, deixa eu mostrar isso amanhã. Vou mostrar amanhã, mas só aqui, ó. Gente, amanhã. Chá piscando. A gente volta aqui e mostra pra vocês. Não, só vou mostrar o buraco ali da porta. Ai, que rapidez. Ah, a história é a novidade do vídeo de amanhã. Que a gente veio... Rapidinho, é só aqui, ó. Dá pra ver que tava o buraco, é isso. Pronto. Menino ansioso, meu Deus. Então é isso, né? É isso. Vamos embora pra casa. Vamos embora pra casa. Vamos. Subir a tontão ali. Ai, vamos filmar agora se ela vai... Lógico que vai. Se ela vai reclamar pra subir. Madeira... É a madeira que ia colocar no telhado. A dança do chão. Eu dançava quando tinha sete anos. Ela saiu passando, saiu passando. Vai, vai passando aí. É que o chão tá feito coisa, né? Ó a coluninha aí, ó. Tá vendo? Tinha um negócio aqui, ó. Não sei se a gente falou, mas tinha um negócio de concreto aqui, ó. Violi. Aqui em cima. Ele tá sabendo aí, ó. Violi. Isso é pra você, ó. Tinha. Acharam que não tinha. Tinha. Que ele vai entender. Tinha, mas a gente arrancou. Agora não tem mais. E a gente fez outra. É isso. Então bora. Já saímos. Ó tão... Vixe, Mari. Aqui é uma escuridão, só. É. Olha aí. O barreiral no escuro. Ainda bem que tinha aquela luz ali, ó. O holoforte. É. Que ela deu uma clareadinha. É. Até que aqui fica a luzinha à noite. Fica, ó. Ó. E a casa não é tão quente, né? Não sei se é. Tem que ver com porta, né? Tem que ver com porta, né? Tem que ver tudo fechado. Então é isso aí. Essa coleta gigante. Podada agora. Bom. Vamos subir. Tchanam. Lá vem ela. Taca-le-pau nesse carrinho, Marcos. Só não vai me atropelar, hein? Nem peidou. Ai, Felipe. Meu Deus. Isso que eu acabei de falar. Não vai me atropelar. E a pessoa vem que vem. Nem peidou a Tontão. Sucesso. É isso aí. Vamos embora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.